Temos atualizações sobre a operação lá em Parnaíba com a Verônica Costa, a nossa correspondente. Como é que está a situação por aí, Verônica? Vem pra cá. Bom dia a você, bom dia a todos. Olha, nesse momento, o município de Parnaíba registra uma grande movimentação aqui na central de flagrantes da cidade em virtude da operação ponto final que está acontecendo aqui no município, que até o momento já prendeu nove pessoas, tem essa perspectiva de que aconteça também o sequestro de imóveis e 21 mandados de busca e apreensão. A operação conta com mais de 150 policiais e até o momento já foram apreendidos mais de 16 mil reais em dinheiro. A respeito dessa operação, eu conversei com o delegado diretor da Polícia do Interior, o Célio Denilson. Confira. Aqui é a operação ponto final, é o resultado de uma investigação de vários meses. Aqui é capitaneado, presidido pela Delegacia de Tráfico, de Combate ao Tráfico aqui de Parnaíba, irmanada com as outras unidades da Polícia Civil aqui e na eclosão da deflagração da operação hoje, integração com a Polícia Militar, com a própria FEISP e equipes também de fora, que vieram desse apoio à equipe local que trabalhou muito bem, muito bem, porque não só efetuaram essas prisões. Na data de hoje também foram cumpridos 12 mandados de sequestro de imóveis ligados, de propriedade de pessoas de uma cela de facção criminosa aqui, que exercia essa atividade criminosa aqui no litoral. A operação, ela ainda está acontecendo, ela ainda não terminou, não encerrou ainda, até o momento, são um pouco mais de 7 da manhã e ainda tem muitos policiais em campo para conseguir obter êxito nessa operação ponto final que está acontecendo no conjunto Dom Rufino, aqui no município de Parnaíba. Mais detalhes a respeito dessa operação você acompanha ao longo da programação. Com certeza, viu, Verônica? Continua apurando daí, são os nossos correspondentes posicionados, analisando e apurando tudo que é informação do Espiauí para você, só aqui dentro da TV Antena 10.